E o governo federal anunciou a extinção do E-Social para o ano de 2020, vai acabar tudo? Sim pessoal, esse sistema burocrático que não serve pra nada e o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o famoso E-Social, finalmente vai acabar. Rogério Marinho, que é o secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, disse que o E-Social vai ser substituído por uma plataforma mais ágil e menos burocrática. Vamos ver o que disse Rogério Marinho aí, anunciamos hoje que o E-Social será substituído por um sistema bem mais simples em 2020, vamos simplificar, desburocratizar e permitir que o Estado e o empregador se unam para gerar crescimento. Olha que bacana hein pessoal, isso aí é uma das medidas e também promessa de campanha de Jair Bolsonaro, que prometia desregulamentar, desburocratizar, simplificar, diminuir o Estado para incentivar o empreendedorismo, gerando assim uma economia mais forte e muito mais emprego. Essas burocracias não servem pra nada. Vale dizer pessoal, vale lembrar, que o E-Social foi criado em 2014 no governo da Dilma e começou a valer já em 2018, gerando muitas dores de cabeça. Não gera riqueza nenhuma, somente burocracia. O programa do E-Social exige que os patrões e que os empregadores forneçam dados dos empregados, entre os quais podemos citar aí, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, aviso prévio e informações sobre o FGTS. Agora é uma burocracia que encarece o custo Brasil e não serve pra nada e finalmente vai acabar e ser substituído por um sistema mais simples e muito mais barato. Bom pessoal, vou ficando por aqui com essa maravilhosa notícia. Parabéns aí ao governo de Jair Bolsonaro, que vem prometendo aí e vem cumprindo aliás, né, vem cumprindo o que prometeu. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo. Comenta aí sobre o fim do E-Social e sobre essa medida aí do governo Bolsonaro de desregulamentar, desburocratizar e facilitar aí a vida do empreendedor, gerando assim mais empregos. Comenta sua opinião aí. Muito obrigado e até a próxima.